Ano, é C.O. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gente, hoje eu estou aqui, toda essa maquiagem cara limpa, tá? Cabelinho arrumado, tá bom? Arrumado que eu digo tipo assim, ele tá arrumado depois que eu soltar, tá bom? Vai ficar uma belezinha depois que eu soltar. Mas eu vim reproduzir uma maquiagem pra vocês, que eu vou colocar bem aqui pra vocês verem qual maquiagem eu vou reproduzir. Eu achei ela no Pinterest, tá? E assim, gente, eu não garanto que vai ficar muito igual, porque é a pessoa que não sabe maquiar, né? Então, tipo assim, se eu não sei maquiar, obviamente não vai ficar uma coisa muito boa. Mas a gente tenta passar verbo em internet. É a vida de um YouTube, né? E aí, eu vim reproduzir essa maquiagem pra vocês, tá bom? Eu estou com um pouco de maquiagem ainda na pele, não tirei totalmente. Principalmente por conta que eu estava gravando um challenge agorinha lá no Instagram. Então, se você ainda não me segue no Instagram, vai passar aqui nas minhas redes sociais aqui embaixo na tela pra vocês. Está tudo aleatório esse vídeo, tá bom? Levam no canal, ativem o sininho. E dá muito like nesse vídeo. Desce o dedo no like, porque, gente, tá dando trabalho fazer esse vídeo. E a segunda vez que eu tento gravar ele, gente, eu vou passando os produtos pra vocês, tá bom? E assim, eu não vou mostrar a marca, não vou mostrar nada, tá bom? Então, vamos lá começando, aplicando a base. Vou tirar o óculos por conta que não tem como, né, gente? Não dá, não rola, entendeu? Então, eu tirei o óculos e aí vocês estão vendo que não tem mais uma luz para atrapalhar vocês de me ver, meus olhos, né? E eu vou passar aqui naquelas blogueiras que eu tento, né? Mas, tipo assim, nunca dá certo. E aí, gente, assim, meu Deus, não, gente, eu sou, eu sou, cancela o fato de eu ser blogueira, por favor. Ainda bem que eu não quero as maquiagens, porque, gente, antes eu não podia me maquiar por conta do meu olho, que estava bastante. Só que aí depois comecei a usar um colírio e tudo mais e fiz um exame de olho certinho. Então, parou de doer, né? E aí, tá aí, não vou contar essa história chata pra vocês, não, depois eu conto, vocês sabem, tá bom? Enfim, vou espalhar a base, tá? Uma esponja, tá? Aí eu venho assim, gente, ó. As maquiadoras aí que tiverem me vendo, mil desculpas, tá bom? Se eu estiver fazendo qualquer procedimento errado, gente, mas é porque amadora, sabe? Tipo, uma pessoa que faz só pra gravar vídeo mesmo, só pra ir pra igreja, pra ir bem aqui no cinema, quando pode ir pro cinema. Eu sou esse tipo de pessoa. Não sei também se tá dando pra vocês verem o efeito que dá, uma diferença que dá, porque, gente, é muito difícil você ver a diferença das coisas de maquiagem em vídeo, sabe? E aí eu vou espalhando assim. Espalhei, tá, gente? Toda a base, ó. Tudo. Não tô enxergando muito bem, tá? Porque eu sou meio pintão, cansa. E vou passar agora a sombra, tá? Porque eu só passo o pó depois da sombra. Gente, vocês viram na maquiagem, eu vou até colocar aqui de novo do lado pra vocês verem como que é a maquiagem. E assim, ela coloca um pontinho branco aqui, ó, no cantinho do... Gente, ainda tem maquiagem do challenge. O pontinho branco aqui, tá? E eu vou tentar fazer esse pontinho branco que eu não sei fazer, tá bom? Então, e também, tipo, relevem eu ficar olhando, tipo, só pra cá, mas e eu não olhar pra câmera, tá? Tipo, pra câmera. Porque eu tô olhando aqui no celular como é que é pra fazer. Vou aplicar o pontinho branco. Vamos ver se vai ficar bom. Eita, balançou. Isso ficou bom, ó. Eu apliquei o pontinho com esse lápis aqui, tá bom? E apliquei o pontinho branco, tá? E agora eu vou passar a sombra amarela, tá? Conforme é na maquiagem. Já venho com outro pincel, tá vendo? E agora eu vou espumar, gente. Dizendo eu que sei espumar. Vou puxar daqui, ó. Ó, gente, como ficou. Uma negação. Gente do céu, pelo amor de Deus. Eu não sei se ficou bom, juro por Deus. Não sei mesmo se ficou bom. E aí eu tenho uma de ficar limpando assim, ó. Às vezes eu até tiro a sombra, sabe? E aí vai ficar assim, tá bom? Aí eu tô reproduzindo, gente. Agora eu vou passar o pó, tá bom? Pra selar tudo. Vou passar o pó com o pincel de blush. As maquiadoras devem estar me detonando. Caralho. Juro por Deus. Tá muito. Tudo aleatório. O povo não se maquia assim, não, gente. E eu aqui me maquiando desse jeito. É a vida, né? Eu desço pro pescoço por conta que eu gosto que fique o mesmo tom, sabe? Mas também, você que sabe. Agora, gente, eu vou passar o blush. Então eu vou passar o blush. Aí eu pego assim. Tiro o excesso. Faço um pouquinho de peixe. Eu gosto de passar aqui no nariz, tá? E gosto de passar aqui, ó. Em cima, gente. Tá bom? Eu já vi muita gente, muito... Muitos paquiadores passando. E aí eu acho que tá ok. Não vai dar pra perceber, como eu disse pra vocês. Ou dá pra perceber, como eu tô sem óculos, eu não tô percebendo nada. Agora, gente, eu vou passar o batom. Ela usa um gloss marrom, só que eu não tenho esse gloss marrom. Então eu vou passar um batom. Beleza. Eu vou passar o batom com a câmera desligada mesmo. Porque eu não consigo enxergar por conta do óculos. E aí, gente, ó. Como ficou. Acho que nada parecido com o dela. Mas talvez porque a gente tem o tom de pele também diferente. Então eu posso ser que tá dando um contrato diferente. Ou eu não sei fazer mesmo, como eu disse pra vocês. Mas eu gostei do resultado. Ficou bom. E aí eu vou fazer várias pozinhas de blogueiros pra vocês. Tentar fazer essas pozas, né? Pra vocês verem melhorar a maquiagem. E foi esse, gente, o vídeo de hoje. Vocês me viram um vídeo quase todo, né? Sem óculos e... Não tem gente que fala que eu fui mais bonita sem óculos. Mas eu estou planejando ele pra tirar o óculos e usar a lente, tá bom? E é isso. Me digam o que foi que vocês acharam da maquiagem. Tentem reproduzir e me marquem. Se vocês gostarem. Se vocês não gostarem, não tem problema. Tá? Se inscrevam no canal. Ativem o sininho. Tem vídeo aqui toda terça e todo sábado, tá bom? E dá muito like nesse vídeo. Desce o dedo no like. Porque eu dei muito trabalho pra fazer isso aqui, gente. Se eu não sei fazer. Tá? E me sigam em todas as redes sociais. Você está passando aí na tela de TikTok e Instagram, tá bom? E é isso. Muito obrigada. Tchau, galera.